Animado pra saber o que vai acontecer na nova semana de Reis? Então fica ligadinho aqui! Nos próximos capítulos da trama, Davi pedirá ajuda a Dianolã e na sequência, Jonatas enfrentará Saul. Vem comigo que eu te conto tudo como vai ser a semana de 7 a 11 de novembro da novela bíblica da Record. Na segunda-feira, 7 de novembro, Urias se desespera com o destino de Agé. Enquanto isso, Davi é procurado por Saul. Na sequência, o jovem é capturado pelos filisteus e levado até Aquis. Mais tarde, Saul dá uma ordem cruel e mortal contra os sacerdotes. Enquanto fala com Deus, Davi percebe a aproximação de uma pessoa. Na sequência, no capítulo de terça-feira, 8 de novembro, Davi se surpreende ao ver as pessoas se juntarem a ele. Enquanto isso, Jonatas condena a atitude de Saul. Já Samuel avisa que Deus entregou Israel nas mãos de Davi. No finalzinho, corajoso, o rapaz vai até a cidade de Moab à procura do rei Mayon. Já na quarta, 9 de novembro, Mikau se entrega aos beijos de Pautiel. Mais tarde, Davi tenta convencer os irmãos a colocarem seu plano em prática. Já Abner faz um alerta para Saul. E no final, Davi faz um pedido a Inuã. No capítulo de quinta, 10 de novembro, Benaia e Ismaías são espionados por Doeg. Em seguida, é oficializada a união entre Shaya e Shimea e Eliab e Tina. Mais tarde, Davi incentiva seus guerreiros. Saul, por outro lado, ordena a captura do escolhido do senhor. No finalzinho da semana, na sexta-feira, dia 11 de novembro, Jeter fica chocado com a revelação feita por Zeruia. Enquanto isso, a Inuã aceita o pedido feito por Davi. Mais tarde, Saul segue a procura do jovem escolhido. E bem no finalzinho do capítulo, o rei israelita tem um embate com o filho Jonathans. Gostou da nova semana da novela Reis? Deixe seu comentário aqui no vídeo. E para saber mais detalhes da sua trama favorita e da novela bíblica, é só ficar ligado no Notícias da TV. A gente se encontra em um próximo vídeo, hein? Tchau!